Temos uma imagem aqui chegando agora pra gente. Que região que é essa? Campinas? São Gabriel. Certo. A gente acabou de receber essa imagem, você vê que a gente sempre traz imagens ao vivo pra você dessa região do São Gabriel e a nossa câmera que fica ali no alto que também registrou esse incêndio ao vivasso pra você. É claro que a gente já tá checando essas informações pra ao longo da nossa programação trazer mais informações. Como? Ah, tão jogando mangueira. Olha só, a gente vai chegando aqui e a gente vai te informando. Os próprios moradores da região, desesperados, obviamente, com esse incêndio que a gente já consegue visualizar aqui, que é de grandes proporções, os próprios moradores tentando apagar ali essas chamas, diminuir esse estrago com mangueiras. Possivelmente, corpo de bombeiros, as autoridades já foram acionadas e como a gente também trouxe ontem ao vivo no alerta, né? O Renê começou o alerta trazendo também o incêndio nessa região, né, Teve, se eu não tô enganada? Ah, não, foi no aeroporto, o próximo aeroporto. O incêndio também muito parecido com essa fumaça densa, mais escura, que também preocupa bastante. A gente tá checando essas informações. Você que tá chegando agora, acontece nesse momento esse incêndio, um incêndio de grandes proporções, uma fumaça escura, densa. A gente consegue perceber pelas imagens. Olha aqui o pessoal chegando aqui, conseguem ver no cantinho da tela? Me parece que é, que são bombeiros já se aproximando pra fazer, pra fazer esse trabalho de apagar essas chamas. A nossa equipe tá correndo agora pra lá, acabei de receber informação aqui da nossa produção, da Ingrid, correndo pra checar essas informações e pra trazer. Chegando a tempo, a gente te conta os detalhes, mais informações ainda na edição amanhã. Senão, você já consegue aí pegar as informações já no comecinho do alerta total. Continua com a gente. Percebeu? Você conseguiu ver aqui na imagem, ao vivo, o corpo de bombeiros chegando? Então, menos mal, né? Chego nesse momento, ali nessa área do São Gabriel, na cidade de Campinas, pra conter as chamas, esse incêndio que parece que é entre imóveis. A impressão que a gente tem é que acontece ou numa residência, ou num ferro velho, enfim, não dá pra gente ter certeza, tô tendo as mesmas percepções que você que tá acompanhando aí de casa, viu? Olha só, gente, essa fumaça, ela preocupa muito, né? Normalmente, é uma fumaça mais tóxica. A gente percebe isso pela experiência de ficar nessa cobertura, né? De incêndios e de estragos. Então, normalmente, quando é essa fumaça mais densa e mais escura, ela é ainda mais preocupante. O que a gente espera? Que ninguém tenha ficado ferido nesse incêndio, né? Retoma aqui, falando pra você que ontem a gente mostrou a mesma situação, só que ali na altura do aeroporto de Viracopos. O incêndio também, exatamente com essas mesmas características, a gente acompanha aí, novamente, corpo de bombeiros chegando. Ainda bem que já estão aí se posicionando pra conter essas chamas. E só lembrando que antes do bombeiro chegar, imagina o desespero das pessoas que estão nessa área. Imagina você, numa situação dessa, o que os moradores fizeram? Tentaram conter essas chamas como podiam, né? Pegaram ali baldes. Ó, a gente consegue já ver aqui a água sendo jogada, tá vendo? Bombeiros já trabalhando nesse momento, sem perder tempo. Mas antecipando isso, antes da chegada dos bombeiros, os próprios moradores tentavam ali conter essas chamas com mangueira. Gente, vocês começaram a perceber também que já chegam alguns moradores, alguns curiosos, pessoas ali da área, pra ver também o que está acontecendo. Essa é uma fumaça, inclusive, que pode ser vista. Não sei nem se a gente consegue ter essa noção, Teves. Se a gente abre essa imagem, é uma fumaça que a gente consegue observar de longe? Eu penso que sim. Ah, pequenininho, né? Ele está me passando aqui. Então, vamos focar mesmo nessa imagem. Olha só o fumaceiro que agora a gente acompanha ali, porque os bombeiros já estão agindo no combate a essas chamas. Pessoal passando, olha, possivelmente moradores que estavam ali também tentando conter esse fogo, passando agora, se retirando e deixando os bombeiros trabalharem, né, gente? A gente realmente fica aqui na expectativa, aguardando mais informações, outras informações, e na expectativa de mais detalhes sobre esse fogo que você acompanha agora, aqui no Edição Manhã, na telinha da RFTV, a gente com essa imagem pra você de um fogo que assusta, chamas altas, um fogo que nos mostra, pelas imagens, que é aí um incêndio de grande proporção. Antes, um pouquinho antes, a gente conseguia ver com muita clareza uma fumaça escura, mais densa, e agora, aí com o trabalho dos bombeiros, a gente começa a ver esse fogo se dissipando, né? Esse fogo sendo controlado, mas ainda intenso, aqui no cantinho da nossa tela. A gente não consegue trazer pra você agora, com toda a certeza, exatamente em qual região ali do São Gabriel que ocorre esse incêndio, mas a gente sabe que ocorre no São Gabriel, e a gente consegue perceber também que há uma residência, pelo menos é o que parece com a imagem, né? Uma residência bem do ladinho ali, e como é um fogo que tá próximo a essa casa, a grande preocupação nesse momento também, é evitar que ocorram danos nas outras casas, né? Esse é o grande... A grande preocupação, é claro, saber se há vítimas ali, se existem pessoas nesse local que a gente não consegue ver se é uma residência, se é de repente um local onde há descarte ali de materiais, o que poderia explicar também essa fumaça mais densa e mais escura, mas o que a gente consegue ver com um pouco mais de clareza nessa imagem é que aqui parece muito ser uma casa, inclusive nem tem um cachorro ali de um lado pro outro, então tudo indica que é uma residência do ladinho de onde ocorre esse incêndio. A nossa produção tá checando essas informações, e assim que for chegando, a gente vai trazendo pra você esses detalhes. Olha só, agora com esse trabalho dos bombeiros, essa fumaça preta passa a ficar... aparece um pouco mais pra gente, né? E a impressão que tem é que o fogo já tá sendo ali contido, pelo menos nessa parte aqui da frente, dessa que parece uma residência, mas a gente também não sabe os estragos causados por esse fogo, ali mais pra trás, desse terreno ou dessa casa. Lembrando que são imagens exclusivas que você acompanha aqui no Edição Manhã, na RFTV, imagens ao vivo desse incêndio que ocorre neste exato momento ali na região do São Gabriel, na cidade de Campinas. Com a nossa câmera ali sempre posicionada, a gente consegue identificar com muita rapidez esses focos de incêndio, como a gente também mostrou ontem aqui na nossa programação. Então, essa foi Itatinga ontem, né? A correção aqui. Foram 10 metros de fumaça o incêndio de ontem no Itatinga. A gente não teve feridos, né, Ingrid? Nesse de ontem. Graças a Deus é o que a gente espera também noticiar pra você que não tenha também, que não tenham feridos nesse incêndio que a gente mostra pra você ao vivo agora, aqui no Edição Manhã. A gente, nesse momento, você que tá chegando agora, a gente observou também a chegada ao vivo aqui do corpo de bombeiros que chegou por volta de umas 10h35, se eu não estiver enganada, tem uns 5 minutos que eu tô aqui mostrando isso pra você mais ou menos, ou 10h. Até perdi a noção do tempo. Tô impactada com essas imagens, mas agora há pouco os bombeiros chegam. A gente não tem como te precisar agora também. A que horas começou esse incêndio? Mas, possivelmente, por volta ali de umas 10h20, 10h15 da manhã. A gente começou a mostrar ainda com o fogo já bem tenso, um incêndio de grandes proporções, uma fumaça muito escura e os moradores tentando apagar essas chamas com baldes e com mangueiras ali, de uma forma muito caseira, né, a gente pode dizer, mas é claro, uma reação ali de desespero quando se viu esse incêndio aí de grandes proporções. Isso é importante a gente falar isso aqui, minha produção também ajudando a gente a trazer as informações pra você. Algo que a gente sempre traz aqui também. A gente tá numa época muito seca de estiagem. Qualquer coisa, realmente qualquer coisa, a gente, uma bituquinha de cigarro, muitas vezes, acaba causando desastres, como esse que a gente tá acompanhando. Foi isso que causou? É claro que a gente não pode te dar essa informação agora, porque tá tudo acontecendo nesse momento. Eu tô junto com você vendo o que tá acontecendo. A nossa equipe, o Mário Gregório e o Gat, já estão a caminho aqui desse endereço, que fica ali na região do São Gabriel, em Campinas, e eles vão trazer essas informações, esses detalhes pra você que nos acompanha. O que eu quero dizer é que numa época como essa, a gente precisa ter um cuidado muito maior. A gente não sabe o que começou esse incêndio. Isso são investigações e informações que vão surgindo depois. A prioridade agora não é saber o que causou esse incêndio, é acabar com esse fogo, né? Conter essas chamas e principalmente saber se existem pessoas que estão prejudicadas por conta. Olha só essa fumaça, gente. Tomando conta agora, cobriu tudo ali. A gente não consegue nem visualizar o que tá por trás dessa cortina aí de fumaça. Então, tá chegando agora. O que que é isso, Juliana? Imagens ao vivo de um incêndio que ocorre neste exato momento, na região ali do São Gabriel, na cidade de Campinas. A gente tá te mostrando imagens ao vivo, mostramos aqui o corpo de bombeiros chegando, os homens do bombeiro ali fazendo o seu trabalho pra conter essas chamas. Um fogo já bem, bem intenso, de altas, né? Um incêndio de grandes proporções, uma fumaça muito densa. E agora, nesse momento, a gente tem os bombeiros fazendo esse trabalho de conter essas chamas. E agora, subiu essa fumaça toda aí também, acaba sendo muito tóxica, né? Pra quem tá ali perto. A gente consegue identificar pelas imagens, porque a nossa equipe ainda tá chegando lá. E reforço, são imagens exclusivas que a gente traz pra você aqui ao vivo. A gente consegue perceber que aqui do lado existe um terreno onde tá esse fogo, né? Aqui nessa região da sua tela. E aqui, agora a pouco era mais visível, tem uma casa, tem uma residência. E aí a grande preocupação é, tem pessoas nessa residência? Essas pessoas, de alguma forma, foram prejudicadas? Precisam, né? Ser retiradas desse local? Essa casa, ou porventura, alguma residência por trás aqui ou do outro lado? Como tá a situação? Serão imóveis? Foram imóveis que sofreram algum prejuízo em sua estrutura? Então, essas são perguntas que a gente responde você ao longo da nossa programação. Porque são perguntas que daqui a pouquinho, quando tudo se acalmar, e a gente realmente espera que essa história acabe bem, né? Que ninguém saia ferido. Os bombeiros aí sim conseguem trazer, né? Levar aí alguma informação para quem? Para os jornalistas que já devem estar chegando ali no local. Pelo menos a nossa equipe tá a caminho. E aí a gente consegue trazer mais informações. Mas, por hora, não sabemos como começou esse incêndio, não sabemos os motivos, não sabemos se tinham pessoas no local que pode ter levado a isso. Não sabemos se tem gente também nas casas ao lado, se moram pessoas ali. Nessa que a gente acompanha aqui de forma mais clara, a gente viu um cachorro ali nessa área da varanda ali. Então, tudo indica que existem moradores nessa residência. E a gente também vê aqui, né? Por que eu acho que pode ser algum local de descarte de materiais? Porque parece que tem alguns veículos mais antigos ali, né? Olha aqui, a gente consegue ver também no cantinho os bombeiros lá, na parte de dentro, se movimentando e trabalhando ali para de fato conter essas chamas. Gente, a Defesa Civil já tá a caminho também desse local. Me parece, eu vi uma pessoa aqui com um colete que me parece ser da Defesa Civil, porque também nesse momento é um tipo de trabalho importante, né? É uma presença importante exatamente para saber se houve algum desgaste na estrutura também dos imóveis que estão aí ao redor desse local onde ocorre nesse momento esse fogo. O pessoal passando aqui, a gente não sabe se é jornalista, se é morador. Nessas ocasiões, normalmente, o Corpo de Bombeiros e a própria Defesa Civil já isola ali toda essa área, né? Já fecha ali todo esse espaço para poder conseguir trabalhar e evitar problemas também, acidentes com essas pessoas. Você consegue... E agora há pouco a gente conseguia ver aqui algum movimento, né? Dos bombeiros trabalhando ali, tentando entender. Primeiro, tentando apagar e conter essas chamas. Segundo, tentando entender ao mesmo tempo que poderia ter motivado e causado todo esse fogo. Té, você lembra mais ou menos que horas que você começou a ver as chamas? Eram umas 10h15? Às 10h15. Às 10h15, né? Então, a gente já está falando aí de uma meia hora de fogo, pelo menos. Porque o Tevez, que é o nosso câmera aqui do estúdio, ele fica atento a essas câmeras. Então, quando ele identificar algo assim como... Essa imagem que a gente está... Olha aqui, está vendo o Corpo de Bombeiros, gente? Trabalhando, a gente consegue ver aqui no cantinho da tela. Ele se abaixou agora e a fumaça impede que você veja, é claro. Mas se você observar, eles estão exatamente aqui nesse trecho, aqui nessa área, onde as chamas eram mais intensas. Quando a gente começou a te mostrar esse incêndio que ocorre neste momento na área ali do São Gabriel, na cidade de Campinas. Como eu estava falando para você, a gente identificou essa fumaça mais escura. E aí, o Tevez, que é o nosso câmera aqui do estúdio, aproximou essas imagens por volta das 10h15 da manhã. Comecinho da edição manhã. E aí, a gente já começou a te trazer essas primeiras percepções que a gente tem dessas imagens que a gente está vendo e as informações que vão chegando. Inclusive, se você está aí pertinho e está nos acompanhando, você pode também mandar aí as suas informações. O que você sabe sobre esse caso, nos ajude também a passar essa informação. A gente tem o nosso WhatsApp aí para colocar para o pessoal. Está aí na tela, olha, você pode mandar foto, você pode mandar vídeo, só não vai se arriscar, hein? Tem, de repente, foto e vídeos da hora que começou esse fogo. Manda para a gente, ajuda aqui a Rede Família, a RFTV, a te passar essa informação, a fazer a gente concluir e montar essa informação. A sua ajuda é muito importante. 1935130818 é o nosso contato, você pode nos ajudar nesse processo também. Então, veja, primeiras informações. Um incêndio que deve estar com uma duração já aí de pelo menos meia hora, porque o momento em que a gente identificou que tinha algo errado, que tinha essa fumaça, era ali por volta de 10h15 da manhã, já são 10h46. A gente sabe que os primeiros a tentarem ali, a conter essas chamas, foram possivelmente moradores que começaram a fazer isso com baldes de água, com mangueira, mas era um fogo muito intenso, um incêndio que já estava ali com grandes proporções e já uma fumaça muito escura e muito densa. O corpo de bombeiro chega em seguida e já começa esse trabalho para acabar com esse incêndio e é exatamente o que você está vendo nesse momento. Então, vamos lá. Rua Francisco de Paula Lima, no São Gabriel. Estou parando aqui porque eu estou ouvindo a minha produção me passando. Então, foi na Francisco de Paula Lima, no São Gabriel, em Campinas. E a informação, até o momento, ainda bem, é que não há vítimas. E a gente espera que essa informação se confirme até o fim desse incêndio aí, que realmente, olha, é de assustar, gente. Um estrago possivelmente muito grande. A nossa equipe já está chegando por lá, né, Ingrid? Já estamos a caminho, tem um deslocamento, né? Vocês viram agora há pouco o Mário nos passando informações sobre a questão do aumento no combustível. Então, estava em outro ponto da cidade, até chegar aí, leva um tempinho. Mas se o Mário não conseguir entrar ao vivo com a gente aqui no Edição Manhã, você continua conosco, nos acompanhando aqui na RFTV, porque a gente vai repercutir com toda a certeza esse caso nos nossos outros jornais. A gente daqui a pouquinho começa, às 11 horas já já. Renê Marcelo já está se posicionando. A gente começa com um alerta e, é claro, trazendo essas informações para você. Então, desde as 10h15, gente, você que está acompanhando, nos acompanhando por aqui, foi o momento que a gente começou, identificou esse incêndio. Então, mais de meia hora, os bombeiros trabalhando ativamente para conter essas chamas. Estava uma fumaça escura, muito densa, quando a gente começou a mostrar. Os moradores ali, em desespero, tentam apagar esse fogo de alguma forma. Os bombeiros chegam, a gente consegue se olhar bem direitinho, a gente consegue ver a movimentação dos homens aí, do Corpo de Bombeiros trabalhando, atuando ativamente para conter essas chamas. E a informação que nós temos até agora é que esse fogo aconteceu na rua Francisco de Paula Lima, no São Gabriel, na cidade de Campinas. E até o momento não há feridos. Essa é a informação que nós temos até agora. A rua onde ocorre esse incêndio, sabemos que não há feridos. A gente também já conseguiu identificar ali que a defesa civil já está no local e a presença da defesa é extremamente importante nesse processo, porque a defesa tem aí esse trabalho de verificar se os imóveis também, que estão ao redor de onde ocorre esse incêndio, sofreram algum abalo ali, algum problema na estrutura ou não. Então, a gente confirma também que, de fato, há uma residência aqui. Não sabemos, possivelmente, as pessoas já foram retiradas ali do local, né? Por conta dessa fumaça, inclusive. E, a princípio... Olha aqui o cachorrinho. Tira o cachorro, minha gente! Tira todo mundo da casa, que essa fumaça aí, meu Deus do céu! Olha, eu penso que essas pessoas que estão se movimentando aqui são pessoas realmente que estão trabalhando aí para conter essas chamas, porque, normalmente, essas áreas são interditadas para evitar essa circulação de curiosos, de moradores, e, inclusive, foram os moradores que começaram a tentar, pelo menos, conter essas chamas. Motivo? O que teria causado essas chamas? Esse incêndio de grandes proporções? E também, que local é esse? É um terreno abandonado? É um ferro velho? É uma residência? Não sabemos. Essas informações, a gente está descobrindo juntinho com você e a gente vai se atualizando ao longo da nossa programação. Nossa equipe, os nossos M&Ms, como o Renê fala, MG, né? MG! É o Mário Gregório e o Gat já estão a caminho. E aí, sim, lá no local, a nossa equipe de reportagem vai poder pegar todas essas informações, colher todos esses detalhes, e você vai se atualizando ao longo da nossa programação. Então, motivos não temos ainda. A produção lembrou muito bem aqui a Ines, em relação à estiagem tão intensa nessa época de inverno, finzinho de inverno, uma chuvinha aqui, outra lá. Os motivos podem ser os mais variados, né? Que a gente possa imaginar que tenham aí causado esse incêndio, inclusive uma simples bituquinha de cigarro, né? Algo, muitas coisas podem ter levado ao início desse incêndio. informação que a gente só vai ter, de fato, depois que os bombeiros conseguirem fazer esse trabalho, de fato, concluir o que precisa ser concluído ali. A gente não sabe se vai ter um rescaldo depois, até onde que vai. Geralmente dura um pouquinho mais, ali apaga essas chamas maiores, mais intensas, mas sempre tem que continuar esse trabalho, né? Para evitar qualquer foco ali de incêndio. Então, é um trabalho que requer muita atenção e a gente já também parabeniza aí o trabalho dos bombeiros, né? Que foram rápidos, chegaram ali até com uma rapidez. A gente não sabe precisar que horas que esse incêndio começou, mas eles chegaram, na medida do possível, a tempo aí de conter essas chamas. E a melhor notícia em relação a esse caso, não há feridos em relação a esse incêndio. Nossa equipe, então, está chegando. Eu estou até sem meu celular. Abre aqui a tela, amplia para mim, que eu vou pegar o meu celular. Ao vivo é assim, minha gente, a gente vai, sai, volta, porque quando acontece isso, a gente faz o quê? A gente tenta também pegar informações com a nossa equipe, que está a caminho. De repente, o Mário já chegou por lá e já tem essas informações para a gente sobre esse incêndio. Mário acabou já de atualizar a gente que essas causas, como eu já havia citado aqui para você, serão investigadas após todo o processo. Essa seria como uma segunda parte desse trabalho. O primeiro grande objetivo fundamental num processo como esse é resguardar a vida de qualquer pessoa que possa estar envolvida no incêndio como esse, conter as chamas. Quando as coisas se acalmarem um pouco mais, entra o trabalho da defesa civil para fazer esse trabalho de analisar a estrutura dos imóveis, se as pessoas vão poder voltar para casa com segurança ou se de alguma forma acaba atingindo também essa residência. Essa casa aqui, que parece ser uma casa, parece ter ali, ser uma residência, tem aqui uma estrutura que parece também ser um muro e, às vezes, incêndios como esse, de grandes proporções, podem abalar a estrutura dessa residência. Então, embora ninguém tenha ficado ferido, pode ser que quem mora nessas casas que ficam ali ao lado, em torno de onde começou o incêndio, onde acontece o incêndio, pode ser que essas pessoas, por medidas mesmo de segurança, não possam voltar imediatamente para as suas casas. E esse é um trabalho que cabe também à defesa civil, que faz essa análise, mas também posteriormente, né? Depois. E o outro passo é exatamente o que o Mário reforçou aqui para a gente, a Ingrid passou também, que é essa investigação das causas, dos motivos que causaram esse incêndio. Gente, olha só. Mudamos aqui de lado, é isso? Corre lá, Teté. Volta lá para a gente ver. Acho que aí é uma outra área da... É uma outra área do fogaréu. Vamos ver. Você está acompanhando ao vivo. Chegou agora. Chegou atrasado, hein? Chegou agora. A gente está te mostrando imagens de um incêndio de grandes proporções que ocorrem ali, ó. Nesse cantinho da tela que você está acompanhando, exatamente aqui no canto da sua tela você consegue ver imagens de um incêndio de grandes proporções, um incêndio que já está sendo controlado pelos bombeiros. Esse fogo possivelmente começou ali por volta das 10 e 15 da manhã, já são quase 11 da manhã e os bombeiros continuam ali trabalhando intensamente em cima, trabalhando para conter essas chamas. Quem chegou mais cedo conseguiu ver as chamas bem altas, inclusive, e uma fumaça muito escura. A gente não consegue te contar agora se é uma residência, se é um ferro velho, onde que começaram, né? Onde que começou esse fogo? Nossa equipe está indo para lá para exatamente pegar, colher todas essas informações e trazer esses detalhes para você que nos acompanha. O que nós já temos com certeza? Onde aconteceu esse incêndio? Ali no São Gabriel, na cidade de Campinas, na Francisco de Paula Lima. Francisco de Paula Lima. E a informação que a gente também tem por hora, com toda a certeza, é de que não há feridos. Onde está o fim? 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 Obrigado.